DB Cautlet tem, ó, ó, essa blusinha que você tanto queria, toda em tricô, trabalhada em paetê, é ótima pra noite, pra festa e muitas outras peças com esse bom gosto que você viu aqui. A partir de R$39,00 você tem aqui calçados, acessórios, bolsas, muitos itens, as mulheres adoram. E, Brunão, como foi um sucesso o Dia dos Pais, você mantém os descontos progressivos, correto? Exatamente, Felipe. Essa pilha aqui, ó, você tem várias opções de camisetas e o desconto funciona da seguinte forma. Comprou duas peças, desconto de? 10% de desconto. Três peças? 20%. Quatro peças ou mais? 30% de desconto, Felipe. Precisa ser só camiseta ou não? Não, qualquer peça da Outlet da loja, Felipe. Ó, que legal, essas camisas aqui, ó, manga comprida, olha desse lado. São várias opções, grandes marcas, grifes, custavam R$179,90 agora por? R$119,90. Bom preço. Timóteo Penteado, número? R$2.631. Telefone, Bruno? R$4.969 e R$4.331. Ó, esse modelo que ele tá usando, é uma polo, uma das opções que você encontra aqui. Estão abertos agora de domingo pra melhor te atender. Exatamente, Felipe. DBK Outlet. E tem coleção também.